Olá, olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Débora Muton e vamos aqui trabalhar na aula de hoje o artigo 70 do nosso Código Penal. Nós já vimos o artigo 69, o chamado concurso material de crimes. Também nós já vimos juntos que quando nós falamos em concurso no direito penal, duas janelinhas se abrem, duas janelinhas. Quais janelinhas são essas? Falou em concurso no direito penal, duas janelinhas se abrem lá na parte geral do nosso Código. Quais são? Primeira janelinha, concurso de pessoas, artigo 29 do Código Penal. Lembrando que o concurso de pessoas, ele pode ser o quê? Facultativo ou obrigatório, né? Facultativo ou obrigatório, ou ainda eventual ou necessário, tanto faz. Então, obrigatório e necessário ou facultativo ou facultativo e eventual. Agora, outra janelinha que se abre quando falamos em concurso é o concurso de crimes. Concurso material, concurso formal e crime continuado. Então, nós estamos focados agora, né? Artigos 69, 70 e 71, concurso de crimes. Artigo 29, concurso de pessoas. Vamos lá então, concurso formal. Quando que nós temos o chamado concurso formal de crimes, né? Então, vamos lá. Concurso formal do quê, professora? Concurso formal de crimes. Então, significa o quê? Que nós temos o quê? Mais de um resultado criminoso. É apenas, apenas uma conduta, ok? Então, concurso formal de crimes, mais de um resultado criminoso, apenas uma conduta, ok? Apenas uma ação ou omissão, tá? Um curso formal de crimes, mais de um resultado criminoso, apenas uma conduta. Em outras palavras, concurso formal de crimes, pluralidade de crimes. Pluralidade de crimes. Pluralidade de crimes. Pluralidade de resultados criminosos e unicidade de conduta. Com apenas uma ação ou uma omissão, o agente dá causa a mais de um resultado criminoso. É muito simples, é muito tranquilo, o concurso formal. Peguemos a título de exemplo, um acidente automobilístico, né? O camarada com apenas uma conduta, ultrapassagem, né? Arriscada, ultrapassagem irregular, tá? Proibida. Ele atinge o veículo que vem no sentido contrário. Atinge frontalmente aquele veículo. E no outro veículo, ele faz quatro vítimas fatais. Ele sai com apenas algumas escoriações, né? E o carro que vinha corretamente, trafegava regularmente, né? Ali ele é atingido frontalmente por este infrator e os quatro ocupantes do veículo vêm a óbito. Esse motorista imprudente, esse motorista é criminoso. Ele vai responder o quê? Por essas quatro mortes. Sim, professor. Mas ele vai responder por essas quatro mortes em concurso formal de crimes, ok? Uma única conduta, quatro resultados criminosos. Ou ainda, ou ainda, né? Imagine que o motorista atinge um ponto de ônibus e ali ele faz várias vítimas, né? Ali ele tem cinco, ele atinge cinco vítimas. Três morrem. Duas ficam gravemente feridas. Então, ele vai responder por esses três homicídios e por essas duas lesões corporais de natureza grave em concurso formal de crimes. Então, o que que nós acabamos de ver? Que para termos concurso formal de crimes, não é necessário que os resultados sejam idênticos. Os resultados podem ser idênticos ou não. Ele pode dar causa a duas, três, quatro mortes. Ou pode dar causa a duas mortes e uma lesão corporal. A uma morte e uma lesão corporal, ok? Então, concurso formal, unicidade de conduta com apenas uma ação ou omissão. Ele dá causa a mais de um resultado criminoso. Esses resultados criminosos podem ser idênticos ou não, tá? Idênticos ou não. Se forem idênticos, nós temos o chamado concurso formal homogêneo. Quatro homicídios, três homicídios. Se os crimes, os resultados criminosos não forem idênticos, nós temos o chamado concurso formal heterogêneo, ok? Ou seja, duas mortes, uma lesão corporal. Duas lesões corporais, uma morte. Os resultados criminosos não são idênticos, certo? Muito bem. Então, olha só. O concurso formal, ele tem um sistema diferenciado de aplicação de pena. Tem um sistema diferenciado de aplicação de pena. Nós vimos que no concurso penal, no concurso material de crimes, qual é o sistema de aplicação da pena? O sistema do cúmulo material, né? Então, se o agente em concurso material praticou três homicídios, né? Então, o juiz vai somar as penas de cada homicídio. É o cúmulo material, a soma das penas. No concurso formal, o sistema de aplicação de pena não é o cúmulo material. Aqui no concurso formal, o sistema de aplicação da pena é o sistema de exasperação. Exasperação. Como isso, professor? Significa o seguinte. O agente, com uma única conduta, produziu dois resultados criminosos, dois homicídios. Como que o juiz vai aplicar a pena? Vai somar a pena desses dois homicídios? Não, porque não é concurso material. Foi apenas uma ação, dois resultados criminosos. Quando estivermos diante de concurso formal, o juiz vai utilizar um método de exasperação da pena. O que significa isso? Se os crimes são iguais, dois homicídios, o juiz vai aplicar apenas a pena de um dos crimes. Vai aplicar apenas a pena de um dos crimes. Aumentada de um sexto até a metade. Aumentada de um sexto até a metade. Sério, professora? Sério. Então, o concurso formal, de certo modo, ele beneficia o agente? Sim, beneficia o agente. E por que vai beneficiar o agente? Porque ele não desejou essas duas mortes. Ele não desejou essas duas mortes. Ok? Ele não tinha vontade de produzir essas duas mortes. Com uma única ação, ele produziu essas duas mortes. Mas ele não desejou duas mortes. Estão compreendendo? É por isso que o concurso formal pode sim ser visto como um benefício para o réu. Porque ele não tinha designo autônomo para esses dois homicídios. Tal qual ele tinha no concurso material. Ok? Então, o concurso material, o criminoso tem designo autônomo. Ele deseja matar essa vítima, depois ele vai matar essa vítima. No concurso formal não tinha isso. Ele não queria atingir e tirar a vida dos quatro ocupantes daquele carro. Ok? Então, o concurso formal, sim, ele vai beneficiar o condenado. Porque não há designo autônomo. Ele não tinha esse desejo de dar causa a dois resultados criminosos. Então, olha só. No concurso formal de crimes, se o agente, se o juiz está adiante de três homicídios praticados em concurso formal. O que o juiz vai fazer? Ele vai aplicar apenas a pena de um deles. Aumentada, de qualquer modo, de um sexto até a metade. Ok? Ok. Professor, tudo bem. Mas nós comentamos que concurso formal, ele também pode dar causa a resultados criminosos diferentes. E se o juiz estiver diante de um concurso formal de crimes, onde há dois resultados distintos. Uma morte e uma lesão corporal. E aí, como que fica? É fácil. É fácil. Diante disso, quando estivermos diante de um concurso formal heterogêneo, resultados distintos, o juiz vai escolher a pena do crime mais grave e também aumentá-la de um sexto até a metade. Ok? Ok? Já entendi, professora. Então, se o concurso formal resultar em um homicídio e uma lesão corporal, o juiz vai fazer o quê? Vai pegar a pena do crime mais grave? A pena do crime de homicídio. E vai aumentá-la também de um sexto até a metade. É isso aí. Simples assim. Ok? Então, o que nós temos que saber do concurso formal é que nós temos unicidade de conduta. Pluralidade de resultados. Esses resultados, eles podem ser homogêneos ou heterogêneos. Resultados idênticos. Somente lesão corporal. Somente homicídio. Homogêneo. O juiz vai pegar a pena. A pena de um dos crimes e aumentá-la de um sexto até a metade. Sistema de exasperação. Se os resultados forem diferentes. Por exemplo, homicídio e lesão corporal. Vai pegar a pena do crime mais grave. Ok? E vai, de todo modo, aumentá-la de um sexto até a metade. Beleza. Professor, vamos seguindo em frente. Vamos seguindo em frente. E se restar comprovado que o agente, ele teve o desígnio autônomo. Ele correu o risco de produzir mais de um resultado criminoso. Com uma única conduta. E aí, ainda assim, nós estaremos diante do concurso formal? Ainda assim estaremos diante do concurso formal. Mas estaremos diante do concurso formal impróprio. Estaremos diante do concurso formal impróprio. Onde o modelo de aplicação de pena. Onde o sistema de aplicação de pena. Não vai ser o sistema de exasperação. Aí nós vamos emprestar o sistema do cúmulo material. Lá do artigo 69. Para aplicar neste concurso formal impróprio. E, professora, bagunçou toda a minha cabeça. Vou explicar para vocês. Então, olha só. Imagine a seguinte situação. Que eu, eu, queira atingir o meu desafeto com o meu veículo. Meu desafeto está no ponto de ônibus com mais uma pessoa. E eu falo, olha, eu quero atingir somente A. Mas B está tão pertinho. Estou nem aí. Se atingir B também atingiu. Fazer o quê? Não mandei estar no lugar errado. Na hora errada. Então, eu avanço o meu veículo em direção a A. E também atinjo B. O que eu tenho aí? Uma única conduta. Ok? E dois resultados. Beleza. Concurso formal, galera. Não tem dúvida. É concurso formal. Mas tem um detalhe. Que detalhe é esse? Eu assumi o risco de produzir este resultado do B também. Esse assumir o risco é o que a gente chama de designo autônomo. De vontade distinta. Então, eu não queria, eu queria atingir A. E assumi o risco de atingir B. Diante disso, eu tenho sim o quê? Vontades distintas. Uma vontade era certa, clara e evidente. E a outra vontade? Eu assumi o risco. Compreenderam? Diante disso, eu continuo com o concurso formal. Mas não é o chamado concurso formal próprio. Não é o concurso formal clássico. É o chamado concurso formal impróprio. Onde a aplicação da pena dar-se-á pelo cúmulo material. Ok? E não pelo modelo de exasperação da pena. Então, o resultado é... Eu vou responder por esses dois resultados criminosos. A título de concurso formal impróprio. E as minhas penas serão somadas. Porque eu vou emprestar o sistema do cúmulo material do artigo 69. Para aplicar no concurso formal impróprio. Belezinha? Certinho? Muita informação, né? Mas não é difícil. Não é difícil. É muito bom. Nada no direito penal é difícil. Porque ele é muito bom de ser estudado. Ok? Então, nós já fizemos toda a noção introdutória, explicatória. Agora, eu vou passar aqui os slides detalhando melhor para vocês. Vamos lá. Então, olha só. Quando o agente, mediante, mediante, uma só ação. Uma só ação ou omissão. Com uma só ação ou omissão, o que ele faz? Ele pratica dois ou mais crimes. Com uma única ação ou omissão, ele dá causa a dois ou mais resultados criminosos. Esses resultados criminosos podem ser o quê? Idênticos ou não. Se eles forem idênticos, mesmo resultado criminoso, todos resultados homicídios, todos resultados lesão corporal, eu tenho concurso formal homogêneo. Se os resultados forem diferentes, lesão corporal e homicídio, por exemplo, aí nós temos o concurso formal heterogêneo. Ok? Diante desse concurso formal, aplica-se-lhe, olha o sistema de aplicação de pena aqui em rosa. Olha o sistema de exasperação da pena aqui em rosa. Aplica-se o quê? A mais grave das penas cabíveis. Quando que nós vamos aplicar a mais grave das penas cabíveis? Quando nós tivermos resultados não idênticos. Quando nós tivermos resultados não idênticos. Imagina que uma vítima sofre leves escoriações. Escoriações. Toda escoriação é leve. Imagina que uma vítima sofre escoriações. E a outra? Lesão corporal de natureza grave. Eu tenho dois resultados não idênticos. Eu vou pegar a pena do crime mais grave. Lesão corporal de natureza grave. Beleza? A. Ou, se os crimes forem iguais, só lesão corporal. Só escoriação. Só morte. Ou o juiz vai aplicar somente uma delas. Somente uma delas. Mas, mas, em qualquer caso, seja idêntico os resultados ou não, em qualquer caso, o juiz vai aumentar essa pena de um sexto até a metade. Vai aumentar a pena de um sexto até a metade. Professora, qual é o caminho? Qual é a orientação do juiz para trilhar esse caminho de um sexto até a metade? Qual é o caminho? Tem uma tabelinha ao final aqui. É conforme o número de resultados praticados. Ok? Quanto maior o número de vítimas, maior é a exasperação. Quanto menor o número de vítimas, menor é a exasperação. Então, aqui, na primeira parte do caput, nós temos o conceito de concurso formal. Nós temos as espécies de crime formal, de concurso formal. E temos também um método de aplicação, sistema de aplicação de pena. Ok? Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. Então, aplica-se-lhe a pena mais grave das cabíveis, se os crimes forem diversos. Ou, se os crimes forem iguais, apenas uma delas. Mas, em todo caso, aumentada de um sexto até a metade. Agora, lembram que eu falei do designo autônomo? Ok? Olha aqui que legal. Em verde. Ó, as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente. O sistema do cúmulo material, lá do artigo 69 do Código Penal. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente. Se a ação ou omissão é dolosa, desejada. E os crimes concorrentes resultam de desígnos autônomos. Consoante o disposto no artigo anterior. Artigo anterior, concurso material de crimes. Ok? Onde o agente tem vontades distintas de praticar cada uma das condutas e produzir cada um dos resultados. Então, aqui, ó, quando, com uma única ação ou omissão, eu produzo dois resultados criminosos desejados, eu tenho o concurso formal impróprio. Como que será aplicada a minha pena? Pelo sistema do cúmulo material. Certo? Imagine que eu veja... Outro exemplo. Imagine que eu veja a vista e dois desafetos meus conversando. Conversando. E eu falo, é agora que eu vou tirar a vida dos dois. E, novamente, jogo meu carro sobre eles. Na direção deles. Os dois morrem. Uma ação, dois resultados. Concurso formal. Não há o que falar. Mas eu tinha desígnio autônomo. Vontades distintas. Eu queria matar os dois. Ou quando eu desejo produzir um resultado e assumo o risco de produzir outro. Certo? Nesse caso, eu estou diante do chamado concurso formal impróprio. Método de aplicação da pena. Sistema do cúmulo material. Beleza? Muito bem. Parágrafo único. Não poderá a pena aplicada pelo sistema de exasperação ser superior, exceder a pena que seria aplicada pelo sistema do cúmulo material. Esse aqui, esse parágrafo único, galerinha, é o que chama-se de concurso material benéfico. Concurso material benéfico. Fala o seguinte, olha. Se o sistema de exasperação de pena resultar em uma pena mais elevada do que a soma delas, as penas não devem ser aplicadas pelo sistema de exasperação. Devem ser aplicadas pelo sistema do cúmulo material. Esse é o chamado concurso material benéfico. Previsto no parágrafo único do artigo 69 do Código Penal. Ok? Prevista no parágrafo único do artigo 70, perdão, do nosso Código Penal. Gravaram, memorizaram, então olha só. Concurso material benéfico. Previsão no parágrafo único do artigo 70 do Código Penal. Significa que, se pelo sistema de exasperação da pena no concurso formal de crimes, a pena ficar mais elevada do que pelo sistema do cúmulo material, mesmo estando diante de concurso formal, nós vamos desprezar o sistema de exasperação e vamos utilizar o sistema do cúmulo material. Certinho? Então, olha só, só repassando aí o que nós já conversamos, né? Algumas considerações. Quando falamos em concurso, essas duas janelinhas se abrem. Concurso de pessoas, eventual necessário, né? Facultativo ou obrigatório. E o concurso de crimes, material ou real, formal ou ideal. E o conhecido chamado crime continuado. Uma delícia de ser estudado. É uma ficção jurídica muito legal. Nós vamos detalhar daqui a pouquinho. Então, olha só. Identifica-se o concurso formal de crime sempre que houver o quê? Apenas uma conduta em mais de um resultado criminoso. Veja bem. Única conduta. Que produz dois ou mais resultados criminosos. Idênticos ou não. Muito bem. O concurso formal, ele pode ser o quê? Próprio ou perfeito. E impróprio ou imperfeito. O concurso formal impróprio ou imperfeito é quando há designos autônomos. Ok? Quando há designos autônomos. É a exceção à regra. É a exceção à regra. Aqui faltou autônomos, né? Quando há designos autônomos. Vai ser aplicado em que pese estarmos diante do concurso formal de crimes, o sistema de aplicação da pena será o sistema do cúmulo material. O sistema de acumulação das penas. Nós vamos o quê? Somar as penas. Mesmo estando diante de um concurso formal. Ok? Por quê? Porque ele é o concurso formal impróprio. Ele é imperfeito. É um concurso formal às avessas. Ok? Concurso formal próprio ou perfeito é quando a gente produz mais de um resultado criminoso, mas não desejava produzir mais que um resultado criminoso. Ok? Ou seja, quando não há designos autônomos. O concurso formal próprio ou perfeito é a regra geral. Qual que é o sistema de aplicação dele? É o sistema de exasperação de pena. Ok? Aumenta-se a pena de um sexto até metade. Se os crimes forem idênticos, nós temos o chamado sistema... É o chamado concurso formal perfeito ou próprio homogêneo. 1,55 mais 1,55. 121 mais 121. 129 mais 129. Aqui não tem segredo. Eu pego a pena de um deles e exaspero de um sexto até a metade. Se o concurso formal próprio ou perfeito for heterogêneo, veja bem, o concurso próprio ou perfeito, ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. E se for heterogêneo? Não tem nenhum problema, continua sendo o concurso formal próprio ou perfeito. Eu tenho o 5,55 mais um 5,7. 121 e 129. 147 e 129. Nesse caso, eu pego a pena do crime mais grave. E exaspero também de um sexto até a metade. Então, o concurso formal próprio ou perfeito, ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. Ok? A mesma regrinha aplica para o concurso formal impróprio ou imperfeito. Ele pode ser homogêneo, ok? Dois resultados idênticos ou heterogêneo. Dois resultados idênticos. Eu produzo dois homicídios. Qual que é o sistema de aplicação do impróprio ou imperfeito? Eu vou somar a pena dos dois homicídios. Sistema é concurso formal impróprio ou imperfeito ou heterogêneo. Produzir uma morte e uma lesão corporal. Eu vou aplicar o sistema do cúmulo material. Porque ele é um concurso formal impróprio. Eu tinha desígnio autônomo, vontade distinta em relação àqueles dois crimes. Então, eu vou somar as penas. Certinho? É muito fácil. Cai muito em concurso esses nominhos, essas nomenclaturas, ok? Próprio, perfeito, homogêneo. Próprio, perfeito, heterogêneo. Concurso impróprio, imperfeito, homogêneo e heterogêneo. Concurso gosta dessas denominações, ok? Então, precisamos trabalhá-las e elas também não são difíceis, ok? O sistema de aplicação da pena no concurso formal, nós já vimos que é o quê? O sistema de exasperação da pena, tá? Exasperação da pena. No concurso formal, descartamos o sistema do cúmulo material, ok? O qual fica reservado, o qual fica reservado, ó, para... Ó, que legal isso aqui. Para o concurso material, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Galera, olha, isso é lindo, isso é lindo. Ó, ó, o sistema de exasperação da pena, tá reservado para o concurso formal. Acabou, tá? O sistema de exasperação. O sistema do cúmulo material de penas, ele está reservado para o concurso material. E, excepcionalmente, excepcionalmente, está reservado também para o concurso formal impróprio. Quando há designos autônomos para a produção de dois ou mais resultados criminosos, ok? Então, maravilha isso, tá? O sistema do cúmulo material, ele está reservado para o concurso material. E, excepcionalmente, excepcionalmente, para o concurso formal impróprio. Maravilha, maravilha de informação do nosso querido Código Penal. E como aplica-se esse sistema de exasperação? Aumenta a pena de um sexto até a metade. Se os crimes forem idênticos, aumenta a pena de apenas o quê? Um deles. E se os crimes forem diferentes, aumenta-se a pena do crime mais grave? Em todo caso, de um sexto até a metade. Em todo caso, de um sexto até a metade. Beleza, seguindo. E quando houver designo autônomo, como ficará a aplicação da pena? Neste caso, estamos diante do quê? Do concurso formal impróprio ou imperfeito. E nós vamos utilizar o sistema do cúmulo material. As penas serão somadas. E agora, uma curiosidade. Uma curiosidade. O autor que aborda três pessoas em um restaurante e as rouba. Eu chego diante... Chego diante de três vítimas. Aponto a arma de fogo para elas e falo. Coloque sobre as minhas mãos a carteira, os pertences de vocês. Ok? Pergunta assim. É concurso formal? Sim, claro que é concurso formal. Mas é concurso formal próprio? Ou é concurso formal impróprio? Você vai pensar. Peraí, houve designos autônomos? A autora, ela desejou distintamente os três resultados criminosos? Claro que eu desejei. Eu desejei roubar cada um deles. Eu desejei o pertenço de cada um deles. Mas foi com uma única ação que eu os roubei. Pontei a arma de fogo para os três? Então, nesse caso, é concurso formal impróprio. Ok? Impróprio. Sistema de aplicação da pena. O cúmulo material. Cúmulo material das penas. Ok? Vou somar as penas. É a mesma coisa, né? A triste e comum situação dos roubos. Ao transporte coletivo. Camaradinha entra lá, aponta a arma e fala, ó, todo mundo coloca os pertences aqui agora, nessa mochila. E aí? Concurso formal, né? Mais de um resultado criminoso. Mas ele tem vontades autônomas distintas em relação a cada uma das vítimas. Concurso formal sem sombra de dúvida. Mas não é o concurso formal próprio. Concurso formal impróprio. Como que vai aplicar a pena para esse agente criminoso? Vamos somar as penas. Vamos aplicar o sistema do cúmulo material. Beleza? Agora, olha só. E o comum roubo de carga dos caminhões, dos correios? E aí? Né? Como que fica? É concurso formal? Ou não é concurso formal? É concurso formal próprio ou é impróprio? É um concurso formal próprio, ok? O roubo de cargas, né? O comum roubo de carga dos caminhões, dos correios, é um concurso formal o quê? Próprio. Eu tenho uma conduta e vários resultados. Ali eu não estou enxergando vítimas distintas. Eu estou enxergando uma carga, né? De um caminhão onde tem mercadorias valiosas. Concurso formal próprio sistema de aplicação da pena da exasperação. Certinho? Por fim, é válido lembrar que o sistema de exasperação da pena aplicado no concurso formal não pode representar, esse aqui é o parágrafo único, uma pena mais elevada daquela que seria aplicada no sistema do cúmulo material. Aqui eu tenho o parágrafo único. Olha que legal esse exemplo do parágrafo único. Não tem como nós não entendermos, olha só. Imagine, dois crimes em concurso formal. Estupro de vulnerável e perigo de contágio venéreo. Eu tenho duas, dois resultados criminosos. Uma única conduta. Uma única conduta eu tenho. Estupro de vulnerável e perigo de contágio venéreo. Venéreo, certo? Muito bem. O que nós vamos fazer? Qual é a regra para aplicarmos aqui? Aqui eu tenho o concurso formal próprio. Concurso formal próprio. Então nós vamos pegar a pena do crime mais grave e aumentá-la de um sexto até a metade. Então vamos lá. Vamos trabalhar com a pena mínima do estupro de vulnerável. Oito anos. Qual é a pena mínima do crime de perigo de contágio? Três meses. Vamos pegar a pena mínima. Ok? Então, dois crimes, dois resultados criminosos distintos, com o curso formal próprio. Heterogêneo. Nós vamos pegar a pena do crime mais grave, que é do estupro, e vamos aumentá-la de um sexto até a metade. Então, olha só. Pelo concurso material, cúmulo material de penas, nós teremos oito anos e três meses. Se eu fosse aplicar o sistema do cúmulo material, que é a soma das penas, e aplicasse a pena mínima, eu teria oito anos e três meses de pena. Muito bem. E pelo concurso formal, que é o sistema da exasperação de pena? Imagine que o juiz pegue essa pena mínima de oito anos e aumente ela em um sexto. Oito anos mais um sexto, eu vou ter uma pena de nove anos e quatro meses. O que significa isso? Significa que, se eu aplicar o sistema de exasperação da pena para esse concurso formal próprio, heterogêneo, eu terei uma pena mais elevada do que o sistema do cúmulo material. Então, nesse caso, o juiz não pode aplicar o sistema da exasperação. Ele vai ter que aplicar o sistema o quê? Do cúmulo material. Por quê, professor? Porque, neste caso, será mais benéfico para o condenado. E a isso nós chamamos de concurso material benéfico. Nossa, professora, então quer dizer que o agente pratica um crime em concurso formal, próprio, heterogêneo, e se a pena dele for considerada pelo sistema de exasperação ficar mais elevada do que a pena aplicada pelo cúmulo material, o juiz vai ter que desconsiderar o sistema de exasperação num concurso formal próprio e aplicar o sistema do cúmulo material? É isso mesmo. Essa é a disposição do parágrafo único do artigo 70. Ok? É assim que funciona. E aqui está a tabelinha que eu falei para vocês, ok? Como que o juiz, professora, vai se movimentar entre um sexto e metade? Levará em consideração o número de resultados criminosos. Olha que legal. Dois crimes, a pena aumenta em um sexto. Três crimes, aumenta em um quinto. Quatro crimes, aumenta em um quarto. Cinco crimes, aumenta em um terço. Seis crimes ou mais, aumenta de metade. Ok? Essa é a tabelinha. Certinho? Essa é a tabelinha. Lembrando que se eu fraciono em seis partes, o aumento é menor. Ok? Se eu fraciono em cinco, o aumento vai ser maior. Em quatro, maior ainda. Em três, maior ainda. E em metade, ainda maior. Ok? Então, é essa tabelinha aqui que nós utilizamos como parâmetro para o aumento de pena. Com isso, nós vamos analisar essa questão aqui de 2017, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vamos lá? Determinado indivíduo, sabendo que Doroteia estava grávida e assumindo conscientemente qualquer consequência que disso pudesse adivir, desferiu nela golpes de faca na nuca, matando-a e provocando também a morte do feto em face do aborto. Neste caso, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ, é correto afirmar que a hipótese é de... Claro! Você já sabe que é concurso formal. Uma conduta, dois resultados. Homicídio e aborto. Beleza! A questão é, é concurso formal próprio ou é concurso formal impróprio? Veja bem, ele assumiu o risco de produzir o seguindo resultado. Então, vamos ver. Letra A. Homicídio e aborto provocado por terceiro, sendo que as penas devem ser aplicadas cumulativamente em decorrência do concurso formal próprio. Ah, não. É concurso formal próprio, porque ele assumiu o risco de produzir o segundo resultado. resultado. Então, para essa alternativa estar correta, tinha que ser concurso formal impróprio, ok? Impróprio. Se adviesse de culpa, por exemplo, se ele não soubesse que ela estava grávida, aí seria um concurso formal próprio e o sistema de aplicação da pena seria o quê? Sistema da exasperação. Letra B. Duplo homicídio, caracterizando-se o concurso material, as penas devem ser somadas, não é duplo homicídio, né? Interrupção devida intrauterina é aborto, tá? Letra C. Homicídio e aborto provocado por terceiro, devendo ser aplicada a pena mais grave, aumentada de um sexto a dois terços pela regra da continuidade delitiva. Aqui não é concurso material de crimes, minha gente. Letra D. Homicídio e aborto provocado por terceiro, aplicando-se a pena nos moldes preconizados para o concurso formal imperfeito. Gente, isso é música para os nossos ouvidos. Perfeita, perfeita letra D, letra correta. Que delícia. Muito bem, então ficamos com essa linda letra D como sendo a questão correta. Para finalizar a nossa aula, olha só, Silvestre Stallone. Ninguém vai bater mais forte do que a vida. Não importa como você bate e sim o quanto aguenta apanhar e continuar lutando. O quanto você pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. Não olhando como a vida bate em nós, mas encarando como que nós aguentamos essa surra e ainda seguimos lutando em frente. Forte abraço para vocês. Tudo de bom. Bons estudos. Eu estou à disposição, mega disposição de vocês, ok? Para quaisquer, quaisquer dúvidas. Tá? Forte abraço e até a próxima oportunidade. Tudo de bom para vocês. Tchau. Tchau.